Lando Norris acredita em pressão que a McLaren pode colocar em Red Bull e Ferrari, Drogovic estaria de volta ao páreo da Fórmula 1 e Carlos Sainz, num movimento impressionante, surpreendente, pode ir para Williams. Vamos falar sobre tudo isso agora. Atenção, membros! Quero falar com vocês rapidamente aqui, porque nós já vamos para o encerramento do segundo ciclo da nossa corrida pela miniatura. No Grande Prêmio de Mônaco se encerra o segundo ciclo, vamos ver quem vai vencer esse ciclo e você já pode entrar, você que não é membro pode entrar no terceiro ciclo e você que é membro e ainda não entrou pode entrar também. E devo dizer que talvez você receba um e-mail aí falando que foi cancelada a sua assinatura porque eu tive que mandar para o YouTube uma revisão do plano de membros onde eu compilei tudo num único plano. então você vai ser provavelmente discredenciado da área de membros e aí você vai ter que refazer a sua inscrição na área de membros, mas não se preocupe, você será reembolsado desse que você vai ser discredenciado, beleza? O YouTube faz isso automaticamente. Então fica esse recadinho para vocês e você que não é membro, vem aqui para a nossa área de membros que você vai ter benefícios bem legais. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, bom, vamos lá começar com Lando Norris. Isso porque o jovem piloto que agora já tem uma vitória na sua estatística falou que sim, o intuito da McLaren apesar de não ser a pista mais forte deles é pressionar Red Bull e Ferrari. Inclusive ele diz o seguinte, que não quer ser confiante demais porque nunca foi assim, mas quer estar na briga contra eles. e diz também que estava na hora de alguém colocar Verstappen sob pressão e fazê-lo se sentir nervoso novamente porque tem certeza de que Max não se sentia assim há algum tempo. E ele diz que fez tudo o que achava correto naquele momento, em Imola no caso, na perseguição ao Verstappen, e fica pensando, o que poderia ter feito diferente e tal? Sempre pode fazer um pouco melhor ou um pouco diferente, mas no final das contas ele está satisfeito com tudo o que aconteceu. Estando no páreo ou não, na briga ou não, em Mônaco, o fato é que a McLaren deu esse salto e todas as equipes, sem exceção, levarão uma asa traseira nova para Mônaco, uma asa traseira específica de Mônaco. Assim como em Monza você tem ali também configurações, asas dianteiras, etc. e traseiras também, que são específicas de Monza, em Mônaco você tem uma especificação também própria dela justamente para buscar o máximo de performance, já que é uma pista peculiar, é uma pista diferente de todo o resto do calendário. Então é o grande prêmio de Mônaco, vamos ver, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas enfim, tudo pode acontecer, Mônaco é sempre um ponto importante da temporada, por mais que a corrida seja um dos pontos baixos geralmente do ano. Vamos agora falar de mercado de pilotos, isso porque nós temos duas notícias aqui, uma que vai atiçar os brasileiros e a outra que tem uma surpresa, eu acho que mundial em termos de negociações. Então para atiçar os brasileiros, Filipe Drogovic está sendo colocado pelo Blick da Suíça como uma das opções da Audi. É claro que na Audi ele tem vários concorrentes, nós sabemos que o Sainz é a prioridade, mas existem outros pilotos como Ocon, como Gasly, que estão também sondando, só que o Drogovic seria também um desses pilotos. Então para você que às vezes estava se perguntando, e o Drogovic, o que vai acontecer e tal? Bom, é uma possibilidade. A vaga do Stroll, pelo visto, não vai realmente abrir, porque o próprio Stroll deu entrevista falando que a cabeça dele está na equipe e está no futuro da equipe, que ele está muito animado com o projeto, com tudo que aconteceu nos últimos anos em termos de desenvolvimento, de fábrica, etc. A gente sabe que a Aston Martin está com uma fábrica nova, né? Então o Stroll não sai. O Alonso vai ficar lá também mais um tempo, o Drogovic só vai ter oportunidade se for em outra equipe, e aí a Audi aparece como essa opção. E é uma opção boa ao meu entender, né? Claro que se for ali para a Sauber em 2025, o carro não vai ser grande coisa e tal, é até bom que ele não teria muita pressão, ia correr ali com o Huckenberg, ia poder aprender alguma coisa, para em 26 já com o nome Audi e tal, poder chegar com tudo. Vamos ver se vai mesmo o Drogovic conseguir vencer a concorrência. Essa é a grande dúvida. Só que ainda falando de Audi, de Sauber, etc., como disse, o piloto principal, a aposta principal, se chama Carlos Sainz. E aí saiu a notícia que pegou todo mundo de surpresa, e eu estou com o Thiago Mendonça da Band, que não faz sentido algum, mas é o seguinte, Carlos Sainz estaria já em conversas um tanto quanto avançadas com a Williams. Isso mesmo, e a Williams seria uma alternativa a Audi, ou seja, ele até preferiria ir para a Williams ao invés de ir para a Audi. E aí é onde eu falo que não faz sentido, porque você abandonar o projeto Audi, não vou dizer abandonar porque ele não foi contratado, né? Mas deixar passar o projeto Audi, que é um projeto de uma grande empresa que nunca entra para perder, ela entra sempre ali para ganhar, eles vão com tudo. E que, claro, pode ser que não vingue de cara, mas que a médio e longo prazo tem a sua possibilidade para ir para uma Williams que há anos e anos e anos tem a pior organização, é uma equipe que tem poucos recursos se comparado com as tops, ou até mesmo com a própria Audi que vai ter, uma equipe que está com as suas instalações defasadas, etc. Olha, é bem arriscado. Mas qual seria a justificativa de acordo com o que está sendo colocado na matéria? Lembrando, eu já vou deixar as matérias aí na descrição para você, inclusive vou deixar as três em português para vocês aí. A justificativa seria o seguinte, ele poderia fazer o acordo com a Williams até ali 2026 e a Williams teria o motor Mercedes, que está sendo aí rumorizado de ser o melhor motor até o momento nos testes. Mas isso, obviamente, é rumor. A Williams poderia se beneficiar disso assim como se beneficiou lá em 2014, em que teve ali 2014, 15, 16, foram alguns anos razoáveis, legais, conseguiram pódios e tal. Então a ideia seria essa, e ele colocando um contrato até 2026, deixaria ele em uma posição muito boa, porque vários pilotos têm contratos até 25, 26, então ele poderia ter um leque de opções caso a Williams não apresentasse uma performance satisfatória no ano do novo regulamento. Aí ele poderia ver outras equipes, ver outros horizontes. Então assim, por esse lado você fala, ok, faz sentido e tal. Mas eu acredito que não faz sentido do mesmo jeito, não tem porquê ele fazer esse movimento da Williams, porque mesmo que ela consiga o motor Mercedes sendo excelente e tal, a equipe Williams, o corpo técnico Williams, as instalações Williams, não estão batendo de frente com equipes como a Haas, por exemplo. Sabe, é uma coisa assim quase que inacreditável. E não é de hoje. Se fosse pontual, tudo bem, mas não é pontual. A Williams é como se fosse a Alpine Renault. Os caras estão há anos e anos e anos cometendo os mesmos erros, com os mesmos problemas e etc. Você não vê evolução. Pode até ser que com o James Wallis as coisas mudem, mas num curto prazo assim, acho muito difícil. Acho que a gente tem que pensar em Williams para o regulamento de 2030 em diante. Já a Audi, eu acho que chega mais encorpada. Por quê? Tem muito mais recurso financeiro, as instalações da Sauber são muito boas, inclusive o túnel de vento deles é tido como exemplar. Vai estar com todos os seus esforços ali virados ou voltados, melhor dizendo, para 2026. Provavelmente em pouco tempo já vai ter muito mais funcionários do que a Williams. Então eu vejo o projeto Audi com muito mais corpo e muito mais base. Eu acho que o projeto Audi, ele chega muito mais forte do que o projeto Williams. E como disse, é uma empresa que não entra para perder, não entra para fazer número, como o Mahas, por exemplo. É uma empresa que entra sempre para buscar vencer, como a Mercedes, que entrou em 2010, em 2013 ele já estava brigando mais na frente e em 2014 estava ganhando título. Então eu vejo a Audi dessa forma. Ao meu entender, seria surpreendente se o Sainz fechasse com a Williams. Por outro lado, devo citar que se ele fechar com a Williams, o Valtteri Bottas, basicamente não vai ter assento para o ano que vem, né? Então isso acaba respingando em outros pilotos também. É claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Temos aqui praticamente dois vídeos todos os dias. Então fica de olho no Ressaca F1 para você não perder absolutamente nada, ainda mais do Grande Prêmio de Mônaco. Um grande abraço, valeu e falou!